É, ele começou a trocar com você, né, o cara. O cara apareceu do nada ali, do lado ali, me deu uma dosada, mano. Eu tava tentando pegar o cara lá do morro com a Sniper, o cara apareceu e estourou meu espinho. Gente, eu vou indo nessa. Boa noite, Larissa. Falou, até amanhã, viu? Parabéns. Agora a gente toma um couro. É, vamos sair aqui dessa vez, ó, Ashley, árvore da realidade. Ah, você tem coisa pra fazer ali. É, você tem que comprar uma espingada com aquele cara lá que tem uns zumbis lá que explode de volta dele. Vixe, não comprar arma e sair boladão. É, e tentar não morrer. É, vamos fazer as missões do Rocha, porque ganhar a gente não vai conseguir não fazer nenhuma missão. Não, as minhas missões do Pesadelo eu já fiz todas. É, a Geojo também. Aí tem as semanais também de vocês, hein. A minha falta é só atravessar uma parede cromatizada e acertar, dar um dano no cara até 30 segundos e pescar uma arma de fogo. Nossa, pra mim falta um monte de semanais, meu Deus do céu. Ó, semana 1, 2, 3, 4, 5, eu completei, só falta 6. Nossa, eu não fiz nenhuma da semana. É, é isso daí que vai, é essas daí que faz vocês evoluírem. Porque é essa daí que dá mais XP, ela dá 20k. É, acabei de ver. Fazendo uns pouquinhos. É. O bom é que, eu acho que se essa daí se um completar, o outro completa também. Ou é só a diária, não lembro. Vamos lá, coloquei pronto. Vamos. Olha o cara, jogando com bites também. Agora que eu pensei. É, que eu tenho uma missão aqui de quebrar umas coisas. É, causa dano a oponentes com armas evocromo. Ah, é. Você tem aquelas armas que upa. É. Eu tô na última missão dele, que é percorrer uma distância com um veículo cromado. 5 mil quilômetros. Eu percorri 1.055 já. A gente quase não anda de cá. Vou pegar um dia sozinho, vou botar um carro cromado e vou ficar andando com ele a partida inteira. E aí, eu tô na próxima. A gente vai cair aonde pra fazer a missão? Lá perto da Árvore da Realidade. Lembra onde tinha aquela árvore grandona que a gente flutuava nela? Acho que eu marquei. Eu marquei também. Tá ficando bem finalzinho do... Ah, você tem que ganhar... Isso daí só conta se a gente ganhar com a coroa, Rocha. Ah, tá. A gente tem que ganhar agora essa com a coroa. Acho que vai cair um monte de gente ali. Oxe, entrou um cara aleatório. Ah, é que você colocou o quarteto. Ah, tá bom. Não, continua. 132, tá pegando. Ah, é só comprar esse pingar. Deixa eu ver se tem outra missão por aqui. De dar dano nele. Você fez antes de dar dano nele? Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tarefas... Caraca, ou no que abre paraquedas e fecha. Ah, valeu. Causa o dano de espingarda na cabana. No assombro. Ou sombrada sinistra. É, é aí. Ah, aí tem outro lugar aqui também. É, o cara foi sozinho lá. Não, a gente tá indo junto. Com um monte de gente atrás. Bom, eu não sei onde é que é agora, hein. Foi no azul. Nem nada aqui. Caraca, mano. Cadê a cabana? Então. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Indo. Fala com ele lá e já compra. Eu vou coisar os fantasma. Eu vou coisar os fantasma. Eu vou coisar os bumbis aqui. Ai, cara aí. Não! Comprei-ui-ci. O vingarde é um bicho. Não, ele é ali- é dourada é dourada, mas não é boa não atira muito devagar oh hoje tá aparecendo um ponto de interrogação aqui não fui eu fui eu por causa do escudo eu joguei escudo já pra não olha tem munição se precisar tinha duas caixinhas eu deixei uma vamos subir tem cara aqui tem mesmo caraca foi só um tiro mano cagada da porra vou comprar essa doze aqui eu to sem nada luquinha ó oi dourada que arma? ah tá lá dentro da cabana bom acho que daqui já ta feita arca outra ai? é causa e dano ah tem um negocio no mapa aqui ó acho que eu tenho que causar dano na cabana essa doze essa doze eu não to achando eu não to achando é isso mesmo? tô sem arma ainda que bosta que bosta oxe eu comprei comprei uma missão quem é que ta atirando? tem um cara aqui cadê? não tinha um cara dando um tiro de doze aqui não é o ash williams não tinha outro cara ele saiu correndo aqui não vem ao arroz vem ao arroz vem rodrigo cadê? pera ai rocha vem ai calma ai só coloca o escudão cadê o cara de amarelo? ah ele ta la na frente tudo bem estou chegando ta longe hein ta é vamos pra safe mesmo bora 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 e o escudão ali? ta longe alguém marca o escudão vai 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 embora vai embora no que? agacha ai rocha o pneu ta furado ta pegou ta rouca oxe era rampa aí era rampa só no drift pq 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 pega o parceiro ai luqinha pq pq eu caí do carro mano pq 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 eu deixei desse aqui ó tem um cara ali ó eu não acabou minhas bala Nossa, bem tudo assim eu falo assim, o Nightbird demora muito. Eu puxei o cara de longe. Ninguém tá me curando de jeito nenhum, não sei porquê. Olha o cara atrás aí, olha o cara atrás aí de você, Rodrigo. Ai caraca. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Bora, Rodrigo. Bora, 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 bora. Vai que eu tô curando a gente. Vou pegar 12 dele. Cadê você? Tá ótimo, tô curado. Cheguei aí todo mundo. Ah, achei um escudo ali, vou pegar ali e já volto. Acabou. Já volto aí. Deixa eu ver se eu achou uma coisa rapidão aqui. Ah, tem um escudão aqui embaixo. Bora. Nada. Bora, 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 bora. Tô indo, tô indo, peraí. Baconga aí. Baconga aí. Baconga aí. Baconga aí. Alguém. Reto toda vida. Pô, apesar que tem um bunker aqui, eu tô com a chave. Não, vambora, vambora. Não é bunker não, é baú ali, ali. O bunker tá do outro lado ali, ó. E aí no bunker? Tem gente ali, ó. Tem gente lá. Vambora, vambora. Vai lá pra marcação. Ó, até ligaram o escudo agora que eu vi, ó. Ó. Vai pra marcação, vai pra marcação. Tô indo, calma. Putz, de novo eu não peguei um sniper. Aqui tem, ó. Pega ali, ó. Ali tem, ó. Dourado, ó. Vou devoluir minha arma aqui. Alguém quer essa doze? Eu vou querer. Mas bem que eu posso pegar também, né? Tem chave. Pega aí. Melhor do que nada. Susto. Matar outro coração. Que droga. Depende aí, mano. Dropa a munição aí, por favor. De bazooka alguém. Tó. Ó. Ó. Aqui também, ó. Tá tendo tiroteio aí na frente. Ver se eu acho uma sniper pra mim aqui. Opa, tem alguém voando de paraquedas. A safe. Vambora. Nossa. Espera o rodeio. Não, pode ir. Tem cara aí na frente, ó. Em cima. Ali, ó. Aí. Derrubei. Ó, ali também, ó. Eles tão trocando com outros caras ali, ó. Direita. Ô, Rodrigo, tem muita munição de sniper aí. Tem cara aqui, ó. Tenho não. Ali, 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 ó. Ixi, veio um squad ali. Eu vou fazer uma loucura, tá? O que é que você vai fazer? Eu vou pegar o carro e vou atropelar todo mundo. Não, isso não. Isso não funciona, não. É, eu aguentei depois de cima de desviar. Entra aí. Entra aí. Entra, entra, entra. Vamo, 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 vamo. Ó, vou marcar aqui, ó. Vem pra cá, ó. Ó, atropela, atropela. Boa. Atropela, atropela. Epa. Passando por cima, Rodrigo. Morreu, morreu, morreu. Vai embora, vai embora, vai embora. Poxa, o cara desceu lá. Ah, ele pegou outro carro, ele pegou outro carro. Vamo lá pegar as armas lá. Cê tem escudão aí? Não. Ó, ali ó. Boa. E outro cara ali. Cadê esse cara, mano? Ó, tem muita munição aqui, ó. Pega aqui todo mundo. Não dá. Ah, tá chegando. Opa. Ah, não dá. Vou pegar alguma coisa ainda. De escudo, mano. Eu também. Achei um escudão aqui. Pega aí. Peguei, peguei, peguei. Ninguém achou o fardinho, não? Vamos jogar no topo. Ó. Vai sobrar um pra mim, ó. Vai sobrar um aqui e pega. Opa. Em cima da casa. Na casa. Ó. Pega esse escudo aí. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ah, filha da mãe. Vai morrer. Tem como. Qual o dano essa safe dá? Não. Não, não adianta. Ó, ele tá vindo de Cosmo. Ele tá vindo de Cosmo. Ele tá vindo de Cosmo. Ali, ó. Ali, ó. Boa. Pega a coroa dele. Não, você já tá de coroa, cabeção. A gente... Já que nem dá, né? Dropa um pouco de munição aí, Rodrigo. De... Ai, peraí. Puts. Chamaram logo dois. Caramba, a gente tava na vantagem. Às vezes vão cair sem nada, né? É ali na frente, ó. Que eles tão nascendo. Tem vida aí, ô Rocha? Ou... Eu tenho duas. Não, eu tô sem. Vamo aqui pra cima. Vamo subir aqui. Ó. Ali, ó. Já tá aqui embaixo, ó. Ó. Oi? Eu tô aqui em cima. Tá. Tô metendo pra cima aí. Vou pra cima do... Merda. Tocou duas chaves e vou abrir o banco agora. Abre aí. Vou ver se eu encontro os caras. Daqui de cima do balão. Esse deve estar lá em cima, mas não vai lá não. Não, eu estou aqui em cima do balão. Tá. A safe, viu? A gente tem pouco tempo. Beleza. Vamos pegar o mais rápido possível. Alguma coisa interessante aí? Ó, tá aqui, ó. Achei, tá aqui, ó. Ó, eles estão aqui embaixo, eles estão aqui embaixo. Ó, eles estão aqui em cima também. Não, sou eu que estou atirando de cima. Não, mas tem cara aqui. Ó, a gente está fora da safe, a gente tem que ir para a safe, viu? Eu vou me adiantar. Eu vou pegar o balão aqui. Indo para a safe. Também estou. Marca aí, Rodrigo. Aqui. A gente tem que ir para cá, mano. Não, sim, mas eu vou ficar aqui porque daqui dá para ver eles. Ali eles ali, ó. Ó. Nossa, derrubaram rocha? Ali, Rodrigo, vamos lá. Não. Vamos tentar salvar o parceiro lá. Vamos tentar salvar ele. Batei. Boa. Boa. Bevei. Boa, caramba. Boa, porra. Levei os três de bazooka de uma vez. Boa. Na, porra. Isso é para vocês. Caralho, levei os três de bazooka de uma vez. Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL